Bom dia, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Schetta. Hoje eu trouxe aqui uma coisa linda para a gente se divertir. Mas antes de começar o vídeo, vamos lá, galera, deixar aquele like para dar aquela força para o canal, se inscrever, quem não estiver inscrito ainda, aí a gente fica pronto para assistir o vídeo. Vamos lá! Olha só, gente, que coisa linda essa questão. Matemática, já reparei uma coisa, quem não gosta de matemática é porque não tem sentimento. Não é possível a pessoa olhar uma coisa dessa aqui e não se emocionar. Não tem sentimento, você tem que procurar ter sentimento pela matemática. Vamos lá, gente, olha só. Ele deu aqui que x mais 1 sobre x é igual a menos 1. E pediu para calcular x elevado a 2020 mais 1 sobre x elevado a 2020. Pode até assustar, né? Poxa, como é que eu vou calcular x elevado a 2020 mais 1 sobre x elevado a 2020? Mas essas questões que parecem ser as mais difíceis, são as mais fáceis. Ela tem umas três maneiras diferentes de se fazer aqui. Eu vou apresentar para vocês a solução mais genial que eu achei, tá? Então, como que a gente vai começar fazendo aqui? Vamos trabalhar com que ele deu x mais 1 sobre x igual a menos 1. Vamos só resolver aqui o lado esquerdo e o lado direito. Ora, tem duas maneiras. A gente pode fazer aqui o MNC ou então pode multiplicar direto. O lado esquerdo por x e o lado direito por x. Eu não estou alterando nada. Por que multiplicar por x? Ao multiplicar essa parcela aqui por x, x vezes 1 sobre x, vai cortar, vai assumir o denominador, né? Então, vamos lá. A gente tem que multiplicar esse lado e esse por x. Então, aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 1 sobre x, aí vai cortar o x que eu multiplicar aqui com esse e vai ficar só 1. Igual a x vezes menos 1 dá menos x. Que maravilha! Agora a gente passa esse menos x para lá como mais x, fica x2 mais x mais 1 igual a zero. Reparem que eu já botei aqui, ó, a faturação de x ao cubo menos 1. Já para facilitar a nossa vida. Por que? Vamos usar isso aqui agora. Olha só. Reparem que aqui aparece x2 mais x mais 1. E aqui também aparece x2 mais x mais 1. O que que falta para a gente obter x ao cubo menos 1? Falta a gente multiplicar por x menos 1, tá certo? Então, assim como eu multipliquei a de cima, eu também posso multiplicar essa. Só que a gente vai multiplicar por x menos 1 em ambos os lados. Então, vai ficar aqui, ó, x menos 1 que multiplica x2 mais x mais 1 igual. Zero vezes x menos 1 vai dar zero. Zero multiplicado por qualquer número dá zero, tá certo? Olha só que maravilha, gente. Agora, isto daqui está igual a isto, que é exatamente o que? x ao cubo menos 1. Pronto. Acabou a nossa questão. Olha só que barato, gente. Passando menos 1 para lá, ficamos com x ao cubo igual a 1. Agora, a gente tem que calcular x elevado a 2020, mais 1 sobre x elevado a 2020. Se vocês repararem, 2020 não é um número múltiplo de 3, tá? Mas o que vem abaixo dele, 2019, é... Então, vamos desmembrar isso aqui em x elevado a 2019 vezes x, tá certo? 2020. Aqui apareceu 2019 e aqui apareceu 1. Pela regra dos expoentes, a gente repete a base soma dos expoentes. 1 mais 2019 que é o 2020. certinho. Só que agora, como a gente transformou 2019, 2020, 2019 vezes x elevado a 1, agora a gente pode dividir 2019 por 3, né? Para poder usar isso aqui, ó, x ao cubo igual a 1. Igual a... 2019 dividido por 3 vai dar 673. Então, aqui fica x ao cubo elevado a 673. Tá certo? Olha lá. Agora a gente vai poder usar o x ao cubo que é 1. Então, x elevado a 2020 é igual a x elevado a 2019 vezes x elevado a 1. E o 2019 é x ao cubo, é o que parece que multiplica 673, que é a mesma coisa. Agora, no lugar do x ao cubo, a gente vai colocar 1. Quanto que dá 1 elevado a qualquer 1? Dá sempre 1, né? Então, 1 elevado a 673 dá 1. Multiplicado por x dá x. Olha só, gente, que coisa linda. Acabou a questão. Por quê? No lugar de x elevado a 2020, a gente vai botar x. Tá? Vamos lá. No lugar de x elevado a 2020, a gente vai botar x. E de novo aqui, ó. 1 sobre x elevado a 2020 vai dar 1 sobre x. Ou seja, calcular x elevado a 2020 mais 1 sobre x elevado a 2020 é a mesma coisa que calcular x mais 1 sobre x. Mas quem é esse valor? Ele já deu aqui no início. Olha lá. Acabou a questão. Resultado menos 1. Não é barato, gente. A matemática tem essa surpresa. A gente pensa que vai ser uma coisa difícil, enorme aí, pequenininho. Bastou usar aqui o traquejo algébrico. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido o vídeo, tá, gente? Tenham aprendido. Peço que deixe o like aí quem gostou. E também pra escrever alguma coisa no comentário, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.